Terça-feira é dia de sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e por lá está o nosso correspondente oficial, chancelado, timbrado, com reconhecimento no cartório, Gerson Wassoff. Gerson, a pauta de hoje aí na Assembleia, qual foi? Bom dia. Bom dia pra vocês, pra todos que estão nos acompanhando aí em três partes também. A pauta de hoje aqui na Assembleia foram três projetos do Poder Executivo que foram votados nessa primeira sessão da semana. Então já tivemos aí uma primeira sessão movimentada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O primeiro projeto já havia sido votado em segunda discussão na semana passada, sofreu algumas emendas e voltou então para a votação hoje aqui na Assembleia e já foi aprovado. É um projeto do Poder Executivo que autoriza a concessão de subvenções à Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul. Então tem um repasse do Governo do Estado para a Cacemes de um total de 60 milhões de reais e será repassado de duas formas, em duas parcelas. Então 30 milhões neste ano, em 2023, e 30 milhões em 2024 para que a Cacemes, então, arque com os custos do hospital. Outra proposta também do Poder Executivo que foi votada em segunda discussão e aprovada em segunda discussão aqui na Cacemes autoriza o Governo do Estado a contratar uma operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, PNDES. De acordo com o Governo do Estado, esse recurso será usado em investimentos conforme previstos no plano plurianual e também nos orçamentos anuais do Estado. E o último projeto também de autoria do Poder Executivo, mas esse foi aprovado em primeira discussão aqui na LEMES, é um projeto que altera preços de serviços e taxas do DETRAN. Então mais um projeto aí na Assembleia Legislativa para alterar preços e taxas cartorárias do nosso Departamento de Trânsito aqui de Mato Grosso do Sul. Então, sessão muito movimentada. Esses foram aí os principais projetos votados e aprovados nessa sessão de hoje. Muito bem, olha aí me pegando no flagrante aqui, as mensagens chegando e eu atendendo o Gerson, o Asof. É, meu amigo, hoje a terça-feira está assim com os ventos e ventanias, né? Me leve. Ô, Gerson, vamos lá, seu Gerson. Eu vou te falar, viu, rapaz? Programa ao vivo é uma coisa. Rapaz, eu estou monitorando o tempo, que eu gosto, né? Fico acompanhando isso aí. E hoje pela manhã, acompanhando a CBN Campo Grande, eu vi a nossa amiga correspondente lá de Maracajú. Teve uma tempestade na região sul de Mato Grosso do Sul. Inclusive, o Sentec já mandou um alerta, inclusive, que essa tempestade pode avançar para o Mato Grosso do Sul. Mas eu queria aproveitar que esse vendaval que está atrás de você aí, se você falasse para nós aí se essa chuva vai chegar na capital ou não. Olha, por enquanto, Zé, eu não tenho previsão de chuva aqui para Campo Grande, tá? Eu estava olhando aqui agora a previsão do tempo e a previsão é essa mesmo de continuar esse clima que está agora. Então, 32 graus de máxima e ali por 21 graus de mínima. Essa é a previsão para hoje e também para os próximos cinco dias aqui em Campo Grande. A gente espera que essa tempestade não chegue aqui na capital. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para vocês aí. E tudo que foi debatido lá na Assembleia Legislativa vai estar daqui a pouco com a reportagem especial do Gerson no portal RCN67. Lembra do que nós falamos ontem, né? Pois é, pois...